Alô, Portela! Chegou! Sou energia cristal, o brilho do carnaval Sou Portela, magia de uma paixão Misteriosa emoção, é meu coração na passarela Vamos lá, minha águia! O povo vai cantar Querer é poder, queremos mudar Na esperança de um novo dia De paz, harmonia, alegria e o povo vai O povo vai cantar Querer é poder, queremos mudar Na esperança de um novo dia De paz, harmonia, alegria vai voar Vai voar, minha águia, meu bem querer Soberana na avenida Desfilando o seu poder Água, terra, bovia A natureza fazendo o mundo girar No pensamento a solução Pra salvar nosso mundo Vou pra destruição O bem e o mal Eterno conflito Emanadamente poder infinito Perno, ser maior que nos conduz Certeza de encontrar a sua luz Sou energia cristal, o brilho do carnaval Sou portela Sou portela Magia de uma paixão Misteriosa emoção É meu coração na passarela Sou energia cristal, o brilho do carnaval Sou portela Magia de uma paixão Misteriosa emoção É meu coração na passarela Crer é poder Crer é poder Crer é poder Não ter é querer Nem sempre traz felicidade Compre a ilusão Conrompe a razão Transforma sonho em realidade O mundo onde impera missão Pode ir pros ares No aperto de um botão Outros poderes que fazem o homem Tentar tomar a ver do criador Tirando vidas que o dia ele plantou Canta comigo O povo vai cantar Querer é poder Queremos mudar Na esperança De um novo dia De paz, amor e a alegria O povo vai cantar Querer é poder Queremos mudar Na esperança De um novo dia De paz, amor e a alegria Vai voar Vai voar Minha águia Meu bem querer Soberana da menina Minha bateria Espirando sem poder A tua terra Copiar A natureza Fazendo o mundo girar Do pensamento A solução Segura Segura a senha Como o nosso mundo Com a destruição O bem e o mal Eterno conflito Emanadamente Poder infinito É, nos separamos Nos contos Certeza de encontrar A sua luz Sou energia Cristal O brilho do carnaval Sou o que? Sou o portela Magia de uma paixão Misteriosa emoção É, meu coração Na passarela Sou energia Cristal O brilho do carnaval Sou o que? Sou o portela Magia de uma paixão Misteriosa emoção É, meu coração Na passarela Ele é poder Ele é poder Não tem nem querer Receita a felicidade Com a redução Corrompe a razão Transforma o sonho Em realidade Um mundo Onde é a missão Poder ir pros ares Num apego de um botão Vim a velha guarda Do outros poderes Que fazem o homem Tentar com o maravilhoso Criador Tirando vidas Que um dia ele tratou O povo vai O povo vai Cantar Querer é poder Queremos mudar Na esperança De um novo dia De paz A alegria O povo vai O povo vai Canta Queria poder Queremos voltar Na esperança De um novo dia De paz A alegria A alegria Dentro Para o novo dia De um novo dia Então Irra Em Obrigado.